E os policiais da Rotam foram recebidos a tiros, a bala, após receberem informações de mais um carro roubado que estava em uma casa no bairro residencial Cochipó, aqui na capital. O Luiz Vieira traz novamente todas as... Aí fica bonzinho, quietinho. Fica igualzinho criança cagada no dedo. Tá viu? Criança cheira de cocô. Você pode... Criança pequena, quando você tá sossego, vamos matar o silêncio lá. Vai ver o que foi, Joãozinho. Vai ver o que foi com a Marizinha. Coitinha vai ver o que foi com o Benjamin. Pode ter certeza que tá comendo cocô ou amassando cocô. Criança... Porque aí esse povo fica assim. Esse povo é igualzinho. Aí até auxiliado cinegrafista, doutor... Não, doutor Mirandinha, não foi nada, doutor Mirandinha, não sei o quê e tal. E agora vamos ver o que é que eles falam. Quer mais uma exclusiva do Luiz Vieira? Mais uma exclusiva do Luiz Vieira que nós vamos conferir aqui. O Luiz Vieira que nós vamos conferir aqui. A continuidade do trabalho da Rotam, no acompanhamento a veículos suspeitos de roubo aqui na capital, aqui no bairro residencial Cochipó, a polícia encontrou um veículo roubado que está dentro dessa casa. Olha só. Está aqui no interior dessa residência, esse Uno aqui de cor preta que você vê nas imagens, também há algumas motos aqui. Quando a polícia chegou aqui no local, o homem que seria o responsável por estar com esse carro roubado, atirou contra os policiais e houve aí uma troca de tiros. Os policiais estão nesse momento aqui levantando mais informações. Há aqui até motores de veículos que estavam sendo usados por esse homem que acabou sendo localizado e acabou tendo uma troca de tiros aqui na casa. As equipes de Rotam, em continuidade à ocorrência lá dos dois veículos localizados, recuperados, nós recebemos informação de um dos que foram presos lá e tinha mais um veículo escondido no residencial Cochipó. Estivemos aqui no local e aí, para nossa surpresa, nós fomos recebidos com fogo cruzado com a equipe. A equipe foi recebida a tiros e conseguimos fazer o adentramento na residência e alvejamos o rapaz. Ele está sendo socorrido pelo SAMU, o veículo está sendo recuperado, vai ser entregue para a vítima. E no local foi encontrado outro chassis de motos, produto de roubo e furto. Tem uma televisão aí dentro que possivelmente foi uma televisão roubada no início hoje do serviço. A gente vai estar entregando para a Polícia Civil para a veriguação. O criminoso atirou contra a equipe policial, acabou sendo baleado e está ali. Vai receber agora o atendimento de uma equipe do SAMU aqui no local. Olha só, você vê nas imagens do cinegrafista João Páscoa, a equipe chegando aqui no local agora para fazer o atendimento do homem que acabou ficando ferido ao ser atingido durante essa troca de tiros ao reagir à ação policial. Você vê agora nas imagens o homem que teria trocado tiros com a polícia aqui no local, sendo retirado da casa por uma equipe do SAMU, ferido aí aparentemente na perna após essa troca de tiros. Até o momento não temos a identidade, está consciente, mas ferido aí, machucado. Há essa informação da polícia de que quando os policiais chegaram aqui no local, ele que estava com um veículo, produto de roubo dentro da casa, e que também faz parte dessa ocorrência que envolveu aí o bairro Jardim Imperial, também esse outro veículo que estava em uma região de mata. Segundo a polícia, esta ação aqui tem ligação com essa organização criminosa especializada em roubos de veículos. Mais uma ocorrência concluída com êxito pelos policiais militares da Rotam, mais um bandido retirado de circulação, e esse trabalho continua em busca de outras pessoas que possam ter ligação com esses criminosos especializados em roubos de veículos. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.